A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao evento. Com relação ao áudio, todos estão escutando bem? Eu vou pedir, por favor, para vocês só colocarem lá no Perguntas, se todos estão escutando bem, por favor. Ok. Senhora, obrigado. Estamos te ouvindo, sim, Leandro. Ok. Leonardo, desculpa. Opa. Muito obrigado aí, Ronaldinho. Vamos lá. Um minutinho. Ok. Bom, pessoal. Então, vamos lá. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela presença no evento. Estaremos falando sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei esta que veio para mudar todo o conceito sobre a forma de coleta de dados e armazenamento de dados pessoais dentro das empresas. Eu vou estar passando todo o lado conceitual da lei. E, na sequência, teremos a apresentação da linha Hospitalidade, ligadas aí na parte desse sistema. Quem fará a apresentação aí vai ser o Ronald. Ok? Bom. Meu nome é Leandro. Eu faço parte aí do time da Construtoria de Segmentos. Eu tenho mais de nove anos de experiência aí na área de implementação de software tributário. E sou graduado em Ciências Contábeis. Bom, sobre a LGPD, pessoal. Como já mencionei, essa lei vai impor algumas obrigações para as empresas nas questões de dados pessoais. Ela veio para impor, colocando como exemplo o RH, que mais coloca dados pessoais em seu sistema. Por conta desse momento aí, entre esses anos aí de pandemia, o governo vem realizando diversas mudanças e alterações. Eu vou estar comentando desse cenário atual agora, no final da apresentação, como é que está essa particularidade da LGPD e da NPD. Bom, então, começamos aí com a evolução da lei. Deixa eu atualizar aqui. Então, o Brasil já possui algumas leis que já garantem essa questão de tratamento de dados. Isso desde 2010. O governo já vem com uma preocupação com o uso desses dados pessoais. E através de uma consulta pública, foi efetuado um anteprojeto, que após dois anos, este projeto virou lei. Esse projeto fala sobre a questão de uso de dados e ele traz outras providências, mas não sendo muito claro em suas posições. Isso em 2012. Já em 2013, foi criado um novo projeto com o avanço do uso da internet e sendo apresentado como lei em 2014. Em 2014, o projeto que virou lei sendo a 12.965, sendo conhecido como o marco civil da internet, em que ele trouxe a questão do compartilhamento de dados dentro da internet, da forma como estamos apresentando, expondo os nossos dados dentro da internet. Então, o Brasil já possui algumas questões de utilização de dados. Se analisarmos lá até o código de defesa do consumidor, vamos encontrar algumas questões sobre o compartilhamento. Porém, não temos aí um padrão, não tínhamos um padrão em que as empresas pudessem se utilizar. Então, esse movimento vem desde 2010, porém com leis dispersas. Analisando aí outros países, os membros também tinham a mesma preocupação. Então, em 2018, a União Europeia criou a GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, sendo uma lei referência e que foi levada ao mesmo conceito para outros países. E aqui no Brasil também não foi diferente. Então, em 2018, foi criado a LGPD, assim como lá, com a necessidade de termos uma regulamentação, ou seja, um padrão da forma que as empresas manipulam os dados pessoais, principalmente aquelas que são utilizadas via internet. Aqui, pessoal, nós temos como é que está a evolução do projeto da LGPD, ao redor do mundo. Como é que está, na verdade, a proteção de dados ao redor do mundo? Então, a gente faz essa demonstração aqui, deste processo ao redor do mundo. Na União Europeia, já temos fortemente funcionando a GDPR, com aplicação de multas já aplicadas em algumas empresas, como do tipo Facebook, Google, por utilizarem dados pessoais de forma incorreta. Porém, temos aqueles países que estão se adequando à lei, ainda aqueles que estão parcialmente adequados. E o nosso Brasil aí que está com a lei, algumas incertezas ainda, e alguns países que não têm nenhum tipo de lei, e aqueles que criaram a sua própria lei. Bom, com relação à LGPD, então, pessoal, ela tem como objetivo regulamentar a forma como as empresas realizam a coleta e a forma como utilizam estes dados pessoais. Um ponto importante é que, na hora das empresas coletarem estes dados, deve ser passado com clareza o motivo da coleta. se realmente é preciso aquele dado, se aquele dado não está sendo coletado de forma desnecessária, gerando, assim, um excesso de dados. Então, podemos colocar, por exemplo, uma farmácia, ao realizar uma compra de um medicamento, é solicitado lá o nosso CPF para cadastro, e o porquê do meu CPF. Então, a lei garante que, nesse tipo de situação, deve ser informado com clareza sobre o que será feito com os meus dados. Aqui nós temos o que a LGPD vai tratar. Então, a lei é direcionada para a pessoa física e ela vem tratar tanto a pessoa identificada como a pessoa identificável. Então, o que seria? Como exemplo, uma pessoa identificada é o meu nome e, através do meu nome, você sabe quem eu sou. Já na questão do identificável, pode ser o endereço de e-mail, telefone, porque, através destes dados, você chega até a minha pessoa. A lei garante, em seu artigo 5º, ela menciona alguns pontos em que ela estará tratando, que é capaz de identificar de alguma forma isolada ou identificar uma pessoa de forma conjunta. Então, ela coloca alguns exemplos como nome, e-mail, RG, CPF, endereço, dados de localização. Então, através destes dados compartilhados, temos a possibilidade de chegar até uma pessoa. Aqui nós temos os dados pessoais sensíveis. A principal questão, sendo este uma das principais questões perante a lei, que são os dados pessoais sensíveis. É a questão mais importante, porque são dados que acabam revelando uma característica de uma determinada pessoa. religião, dados bancários, sexo, orientação sexual, posição política, origem racial, filiação sindical. Então, são dados que podem expor uma pessoa e sendo, desta forma, tratados como dados pessoais sensíveis. Hoje sabemos que tipo de religião, posição política, acaba criando um certo desconforto para as pessoas e se realmente há necessidade de coletar estes dados. E se tiver que coletar estes dados, de fato, precisa ter uma questão de proteção sobre estas informações, por serem dados pessoais sensíveis. Então, é uma das questões principais, sendo uma principal perante a LGPD. Aqui nós temos os dados pessoais anonimizados. Então, o que é? É uma técnica de processamento que acaba removendo e modificando algumas informações que pode identificar alguma pessoa. Então, técnica esta que está sendo utilizada em alguns momentos. Exemplo, dados do IBGE. Acabam realizando aquelas pesquisas e os membros não precisam saber quem é a pessoa. Eles precisam saber somente a quantidade de mulheres que trabalham naquele setor da empresa, ou quantidade de homens. Então, eles acabam anonimizando algum dado e eles pegam somente aquelas informações necessárias que o IBGE solicita ali. Então, hoje já temos algumas questões nesse sentido, mas a lei traz essa figura como anonimização, ou seja, ocultar-se sobre o anonimato. Bom, dando sequência, então, para todo dado pessoal coletado, deverá ser realizado um tratamento nele. Lei menciona que não é só simplesmente pegar os dados e deixar ali. Deve-se dar um tratamento adequado ao dado, ter uma base segura. E a LGPD vem pegando fortemente nessa proteção de dados pessoais. Bom, as principais hipóteses de processamento. Nós temos aí, começando com o primeiro, sendo o consentimento expresso. Então, com a entrada da lei, será necessário o consentimento expresso do titular. Então, tudo o titular deverá assinar, seja ele virtualmente ou no papel, o titular tem que ficar ciente da coleta de dados dele, em que ele deverá autorizar aquilo. Então, não é só um dado ali pela internet, que seja no papel, tem que ter a ciência do titular. Como também temos aí a execução de contrato, como exemplos aí, compra de carros, casas, teremos um contrato com os dados pessoais, em que nesses casos é necessário ter esses dados, e a lei vai permitir a coleta de dados. Temos também o cumprimento de dever legal ou regulatório, se encaixa praticamente nas obrigações que a empresa tem junto com o governo, como exemplo, a entrega do e-social, na admissão de um funcionário, em que todas essas questões são necessárias à coleta de dados pessoais, e assim necessárias na entrega de alguma obrigação. Cujá a lei permite a coleta dos dados. Nós temos aí a defesa de direitos, em que não temos como entregar uma ação sem termos os dados pessoais, e assim a lei também permite, nesses casos, a coleta de dados. Dando sequência nas principais hipóteses de processamento, nós temos aí a proteção à vida ou saúde, que se encaixa perfeitamente no plano de saúde e seguro de vida, sendo uma questão de tratamento de dados sensíveis, em que tratam sobre tipo sanguíneo, raça, em que a lei assegura que podem ser coletados esses dados pessoais, por não termos como deixar de coletar. São essenciais naquele processo. Então, a lei garante a coleta das informações. Tutela da saúde. Então, conforme eu falei, entra na questão da saúde, sendo assegurada a coleta de dados por lei. Temos a questão do interesse, do interesse legítimo do controlador. Tem empresas que precisam dos dados pessoais devido ao seu segmento. Cabe a elas assegurar perante a lei que precisa daqueles dados. Tipo de empresas que trabalham com índice, cabe a elas se resguardarem das condições que a lei impõe. E por último, temos a proteção ao crédito. Não temos como abrir uma conta no banco, ou ter um cartão de crédito, sem que eles tenham nossos dados pessoais. E a lei traz essa questão que pode sim obter os dados pessoais com este propósito. Todas essas questões apresentadas, pessoal, são questões primordiais. Cabe em ser analisadas e propor essa questão do tratamento do dado. Verificar a finalidade e possuir sempre um amparo para sua utilização. Olhar sempre lá o artigo 7º da lei, em que ela menciona que qualquer operação de tratamento dos dados que não esteja enquadrado nessas questões, a empresa pode sofrer multas, sendo elas multas altíssimas. Dando sequência, nós temos os direitos do titular. Então, conforme eu já falei, sendo esta uma lei para a pessoa física, ela apresenta algumas informações que amparam o titular do dado. Então, ela fala da questão do titular, sendo necessária a confirmação, se o dado está sendo utilizado ou não pela empresa. O titular deverá ter acesso aos seus dados. Ainda tem certas dúvidas como será esse acesso, essa base de dados. Temos aí a correção, a eliminação, a portabilidade. Por exemplo, no caso da portabilidade de dados a outro fornecedor de serviço ou produto, observados os segredos ou segredos comercial e indústria. Eliminação de dados pessoais também, desnecessários, excessivos ou caso o seu tratamento seja ilícito. A correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados. Então, sendo este um direito do titular, que deverá com base na lei, como ela também fala da questão da eliminação, conforme eu falei, portabilidade e eliminação total dos seus dados. Sendo este um ponto importante, pois temos casos em que não podemos ter uma eliminação total. Como exemplo, no RH, por utilizar bastante dados pessoais, podemos citar um caso de um funcionário que trabalhou durante anos na empresa, o mesmo foi demitido, ele pediu a eliminação dos dados pessoais dele. E aí a empresa tem obrigações a cumprir, e aí não é permitido que seja feita essa eliminação. Por quê? Porque tem um período de 30 anos lá, por ações trabalhistas, sendo necessário aí, nessa situação, sempre buscar um respaldo jurídico. E as empresas devem ficar atentas do que elas podem ou não fazer. Então, não é só simplesmente pegar aquela informação, ou é eliminação total, eu vou eliminar o dado daquele funcionário, se tem aí cumprimentos legais, ações possíveis, ações trabalhistas. Então, tem um período aí de 30 anos aí, no mínimo, tá? Outro exemplo que já pode, que já podemos ter, é no processo seletivo. Então, temos cinco concorrentes para aquela vaga, dessas cinco, uma foi aprovada, e as demais não. Então, aí sim, podem os dados serem excluídos daquelas que não foram, daquelas pessoas que não foram aprovadas naquele processo. Então, aí, nesse caso, sim, é possível a empresa realizar tal ação. Dando sequência aí, dando continuidade ao direito do titular, então, a empresa que realizou algum tipo de compartilhamento, que vai aparecer os dados pessoais, a empresa precisa deixar clara essa informação para o titular. Exemplos de empresas prestadoras de serviços, elas mandam o seu funcionário trabalhar em outra empresa, porém, para ele entrar naquela empresa, ele precisa, precisa ser informado, os dados pessoais dele. Então, se tem esse compartilhamento, o titular precisa estar ciente que os seus dados estão sendo compartilhados entre as empresas ali. Dando sequência, aí nós temos a informação sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o tratamento e as consequências da negativa. Temos a questão sobre a revogação, é aquele direito que o titular dá para você utilizar os dados dele, porém, depois de um certo tempo, em um certo momento, ele não quer mais que sejam utilizados os dados, aí ele vai executar a revogação. O titular também poderá executar reclamações junto ao controlador, figura esta que ficará dentro da empresa, como também para a NPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, então o titular terá esse canal para realizar essas devidas reclamações por utilizarem dados pessoais dele de forma desnecessária. Então, lá no site da NPD, depois eu vou mostrar como é que está a evolução da NPD, tem lá todo um caminho para você preencher e realizar essas reclamações. Ou também pode fazer oposição, então, caso discorde de um tratamento feito em seu consentimento e o considere irregular. Bom, aqui nós temos, dando sequência aí, pessoal, para termos aí todo esse controle dentro das empresas, será necessário termos figuras, ou seja, algumas pessoas que realizem esses serviços por ser um processo novo, por ter novas questões, por ter um determinado controle e a lei menciona algumas figuras, sendo profissionais específicos, então temos controlador, a figura do controlador, é necessário ser aí um profissional que vai tomar algumas decisões sobre o tratamento do dado, mapear todo o processo da empresa, sendo esta função do controlador. figura do operador, responsável por aplicar toda aquela decisão sobre o tratamento de dados que a empresa terá a partir da lei, e a figura do encarregado, sendo encontrado também na GDPR, chamado aí como DPO, figura que é o intermediário entre o controlador e o titular do dado, e a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD, sendo instituída pelo governo. Então o papel do encarregado é fazer toda essa comunicação aí entre as partes, tá? Então aí nós temos, então cada usuário terá sua responsabilidade, controlador, operador, encarregado, a responsabilidade sobre a legislação, como as práticas de proteção de dados, desde que essa lei veio, ela tem bastante, temos bastante cursos voltados, bastante material que a gente encontra sobre o que fala essa questão da lei, então essas figuras aí, elas precisam ter o conhecimento, porque vão ser o começo aí, e precisam acompanhar aí todo o processo, toda a separação de documento, todo o mapeamento dos dados dentro da empresa. figuras como o controlador, o operador e o encarregado, tá? Dando sequência nos princípios da LGPD, então aqui temos 10 princípios que são mencionados perante a lei, sendo estes ligados totalmente ao titular do dado, ou seja, a pessoa física. Então cabe às empresas refletirem sobre essa questão. No caso da finalidade, qual utilizar? Será que estamos coletando os dados de forma clara? Será que os dados que estão sendo coletados são necessários? Será que não estamos com excesso de informações? Então teremos que se adequar sobre essas questões, tentando minimizar as informações, pois teremos que ter uma base onde serão colocados os dados, analisar cuidadosamente os direitos dos titulares, eles terão livre acesso e como isso será, precisam ainda ter definições melhores, a empresa deverá prestar contas para a agência protetora dos dados, então ainda faltam maiores definições de como é tratado esse processo da prestação de contas, e também agora temos até algumas situações que a NPD já vem mapeando, que é no caso de informações quando são vazadas, a ação a tomar ali e o cuidado nos dados sensíveis, o que foi feito. Aqui a gente já começa a falar da NPD, como é que ela está atualmente? Então, primeiro, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um órgão vinculado à Presidência da República, dotada de autonomia técnica e decisória, com jurisdição no território nacional e com sede fora no Distrito Federal. Ela tem como objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, orientada pelo disposto na Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018, que é a LGPD. A NPD foi criada em 2020, a sua estrutura organizacional está descrita lá no Decreto 10.474, suas principais atribuições estão detalhadas no artigo segundo do referido decreto. E as decisões da NPD, ela possui caráter colegiado, tem um conselho diretor, é formado por um diretor-presidente, quatro diretores, além disso, há um Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, órgão consultivo formado por representantes de órgãos governamentais e da sociedade civil. E é detalhado lá no seu artigo 15 do referido decreto. Então aqui, deixa eu até voltar aqui. Então, antes, até pouco tempo, nós não tínhamos informações quanto à NPD. Agora, temos lá a sua missão, a sua visão, os seus valores, temos também a linha do tempo com as principais ações da NPD, caminhando lá desde novembro de 2020, surgiram várias situações até abril de 2021, com a publicação da lista completa dos indicados para o Conselho Nacional, publicação do regimento interno, do edital, então assim, aqui é o fluxo de operações que a NPD traçou nesse período até abril de 2021. Aí nós temos aqui, com base na portaria número 11 de 2021, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela torna público a sua agenda regulatória. A sua agenda ela vai dos anos 2021 até 2022, tá? Ela coloca essa situação aqui também nessa publicação com esse avanço da NPD perante a LGPD e as suas ações. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então aí ela tem como tema o regimento interno da NPD, planejamento estratégico, estabelecimento de normas para aplicação do artigo 52 e seguintes da LGPD, tá? Então relatório de impacto à proteção de dados, então ela vem colocando toda essa parte de implantação, de mapeamento das suas operações, agora nós temos essa visão e ela dá início em 2021 e vai até 2022, tá? Bom, dando sequência, então ela traz essa questão da incidência aí do tratamento de dados, sendo esse de responsabilidade da empresa comunicar à Agência Nacional de Dados e agora no site da NPD temos todo o caminho e o formulário para preenchimento conforme eu falei. Então agora tem um caminho lá no site da NPD para que seja preenchido esse formulário e o seu preenchimento lá, tá? Então aqui temos também aí o DPO ele deve se comunicar à Autoridade Nacional e ao titular, tá? Então temos aqui o site da NPD, aqui temos o formulário lá conforme eu informei e as penalidades agora a partir de agosto, né? Penalidades aí em 2021. Então começamos como com advertência simples, né? Que visa principalmente a educação das empresas, multas em valores financeiros que podem atingir até 50 milhões de reais, né? Multas diárias para impedir do uso inadequado, né? Que ele continue em interrupção abrupta de todas as atividades que utilizam informações pessoais solicitadas aí pelo órgão responsável e a lei ela passa a tomar essas ações, essas possíveis sanções aí a partir do mês de agosto, tá? Então aí com base na lei 14.010 ela passa a tomar aí a partir de agosto essas sanções. A gente já vem até tendo aí situações em que por exemplo a LGPD recentemente ela fez a Enel de São Paulo comunicar lá o vazamento de dados de 300 mil moradores lá de Osasco. então ela tomou essa ação né? E ela já vem vazendo esse monitoramento então a empresa ela tem um prazo para comunicar ela tem que comunicar sobre esse vazamento de dados e qual que é a ação e correção que ela está realizando então aí cabe essa advertência inicialmente e depois ela vem com multas aí tá? Então a gente traz aí atenção com base na lei 14-0-10 e a partir do mês de agosto de 2021 o descumprimento LGPD ela poderá acarretar sanções tá? Aqui pessoal nós temos aí o posicionamento da TOTS né? Falando um pouquinho sobre a política de privacidade da TOTS então ela coloca lá o objetivo da TOTS né? do canal ela coloca o canal de atendimento aí aos direitos titulares o que são os dados pessoais e dados pessoais sensíveis quais são os papéis dentro da LGPD então aí acessem vejam sempre a política de privacidade e o posicionamento da TOTS perante a LGPD tá? Temos aí o termo de ciência tá pessoal? Então para aqueles que não realizarem esse material lembrando tá? Esse material da minha apresentação aqui ele está disponível lá no campo de documentos ele está disponível para download tá? Então lá vocês podem acessar e o que que seria esse termo de ciência? Ele apresenta o papel da TOTS e seus clientes na lei geral de proteção de dados então é importante analisar o conteúdo e formalizar lá o seu aceite no portal do cliente tá? Então aí temos aí o QR Code tá? Então lendo o QR Code ele já leva vocês a central de relacionamento onde é possível realizar aí e analisar o termo de aceite e assim fazer o seu aceite lá o termo de ciência né? Aqui pessoal vou estar demonstrando para vocês que a nossa todo esse evento ele tá sendo gravado tá? E aí eu vou mostrar para vocês onde que é realizado né? O a procura né? Dessa gravação vocês vão receber mas também temos no no espaço legislação como vocês pegarem passarem poxa achei interessante vou passar lá para o pessoal da minha equipe né? o evento que teve sobre a LGPD então esse evento é gravado a gente sobe no nosso canal do YouTube e a gente também coloca na nossa página do espaço legislação lá temos um menu de bibliotecas em que não só é possível analisarmos esse evento da LGPD mas de outras obrigações também recentes como ECF ECD E social enfim eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona aí o acesso tá? só um minutinho pessoal e aí Obrigada. Só um minutinho, pessoal. Aqui vocês estão visualizando a página do TOTS.com. Então, como é que funciona o acesso? Lá na página do TOTS.com, nós temos lá o campo Sou Cliente. Então, como é que nós temos que fazer o acesso? Como é que é realizado o acesso para o espaço da legislação? Então, lá pelo TOTS.com, na página principal da TOTS, nós temos lá o campo Sou Cliente. Ao clicarmos no espaço legislação, nós temos logo de cara, vai aparecer essa janela pop-up. Aí vocês coloquem, caso queiram receber informações, vocês mencionam o seu e-mail, vocês vão estar recebendo informações da consultoria de segmentos, informações extras do âmbito federal, estadual e municipal. na nossa página do espaço de legislação, pessoal, nós temos diversas informações aí como obrigações que estão pegando perante o momento. FD Reinfe, E-Social, ECD, ECF. Nós destacamos notícias, são diversas notícias aí que temos a todo momento e a gente procura sempre deixar aí os clientes atualizados perante ao que o governo vai soltando, FD Reinfe, referente a informações do evento R2055, recente, então sempre com notícias aí que a partir do momento que o governo solta, a gente já procura publicar na nossa página para mantermos aí vocês os mais... com as novidades aí do que está pegando. Aqui nós temos no nosso acervo as principais obrigações que estão pegando no momento, durante o ano, como NFSE, temos uma página de documentos fiscais e eletrônicas, temos a página de eventos, Tots Responde, aqui no LGPD vocês têm como acessar, será informado aqui uma série de informações aqui quanto ao LGPD, o seu objetivo, penalidades, em termos de tratamento de dados, conforme eu falei, para vocês realizarem lá o seu aceite, guia de boas práticas, então são várias informações que nós temos, aqui na parte do calendário, vocês têm como realizar no âmbito, na esfera estadual, federal e municipal, identificar perante uma determinada data qual que é o vencimento de uma obrigação, então o DAP de Minas, ou ela vence dia 9, sendo esta uma obrigação estadual, então tem como vocês visualizarem, tem essa parte aqui para vocês vazerem esse filtro e terem a ciência de qual obrigação, qual é a sua data de vencimento, e aqui no campo de novidades, nós temos lá a biblioteca, na biblioteca, deixa eu selecionar ela aqui, todo vídeo nosso, todo evento que nós realizamos, responde, ele é gravado e a gente coloca aqui na nossa página, então a gente tem aí eventos da LGPD perante a outras linhas, tem ECF, então são várias obrigações e cada uma a gente faz aí a gravação do vídeo, tá? Então é isso pessoal, então acessem aí o espaço de legislação, não só para obter informações da LGPD, mas de outras obrigações também que estão pegando no momento e agora eu vou passar para o Ronald da área técnica que vai estar passando informações da LGPD perante a linha de produto, tá? Mais uma vez aí agradeço, caso não tenham dúvida eu vou ficar aqui respondendo aí as perguntas que vêm a surgir. Obrigado. Bom, Ronald, eu vou tornar você apresentador agora, você já está com o apresentador, tá? E aí você já pode dar sequência no evento, ok? Obrigado pessoal, mais uma vez. Obrigado. Boa tarde pessoal, vocês estão, Leandro, está vendo minha tela já? Sim, estou visualizando e o áudio também está ok, tá? Está ok, vamos lá. Eu vou estar passando, primeiramente, meu nome é Ronald, tá? Eu vou estar falando um pouquinho de LGPD mais específico do que a gente fez na ferramenta para auxiliar os clientes a estar de acordo com a lei, né? A gente vai estar falando um pouquinho aí de mapeamento de dados, relatório de dados titular, atualização de dados, consentimento, anonimização, log de segurança. Eu tirei dessa apresentação aqui toda essa parte de conceito da LGPD porque o Leandro já já falou aí, então a gente vai direto para para a aplicação em si e tudo que a gente fez para LGPD ele a gente fez como uma tecnologia que a gente usa de chamada de plugin então está disponível em N versões aí da da aplicação e ele fica nesse menu aqui plugin dados protegidos e aqui tem as opções para da LGPD de dados protegidos primeiramente a gente tem que fazer um mapeamento dos dados que a gente utiliza dos nossos clientes dos titulares dos dados esse mapeamento vou abrir um aqui de exemplo por exemplo eu coleto dados do hóspede para envio de e-mail marketing de cliente de informações do hotel então a gente vem aqui e faz um escreve uma descrição do motivo dessa coleta de dados esse motivo ele tem N hipóteses igual o Leandro falou tem N hipóteses aí e uma das hipóteses é o consentimento então o exemplo aqui do e-mail marketing a hipótese que você usa para esse tipo de tratamento claro que isso é configurável aqui está definido pelo cliente ele vai entender qual é o tratamento para esse para esse coleta de informação você vai escolher aqui apesar da lei trazer lá 10 hipóteses de tratamento aqui só está disponível 4 são as hipóteses de tratamento que a gente viu que se enquadra no uso na hotelaria caso você defina que precisa de alguma outra hipótese entre em contato com a gente que a gente disponibiliza aqui mas nesse caso aqui consentimento e aqui você pode informar também com quem que você integra para quem por exemplo de repente tem uma empresa de marketing que faz esse trabalho para você então você tem um cadastro ali que você cadastra essa empresa para informar aqui e de quem para quem que você quer de quem que você usa esse tipo de dado ah eu quero pegar de cliente porque a gente tem N tipos de pessoas tipo de pessoas né tem cliente tem condônimo tem contabilista fornecedor funcionário hóstico morador então tem vários tipos de pessoas que você pode fazer usar os dados para esse tratamento então aqui você informa qual tipo de pessoa no caso aqui hóstico quais os dados que você usa dessa pessoa e aqui só entra dados pessoais tá então vai ter lá data de nascimento documento e-mail telefone endereço esses são os dados que é possível então o exemplo aqui ele está usando data de nascimento e-mail e nome por exemplo e tudo que tiver que você cadastrar aqui que a classificação dele seja como consentimento ele vai aparecer numa tela de consentimento para que o hóstico possa dar consentimento da utilização desses dados mas na frente a gente vai chegar nesse ponto tá então aqui é feito o mapeamento de tudo que você usa aqui foi exemplo do consentimento de uma utilização para consentimento mas por exemplo eu tenho eu preciso da coleta dos dados do hóspede para envio da FRNH isso é uma obrigação legal você não precisa pedir consentimento do titular para coletar esse dado tá então tem aqui a informação de quem que você coleta a coleta do hóspede os dados que você coleta com quem que você integra e a hipótese de tratamento aqui é uma obrigação legal outros exemplos aqui também por exemplo integração fiscal eu preciso da informação para emissão de uma nota dessas informações então o primeiro passo é você fazer esse mapeamento de dados tá a questão da integração aqui é apenas um cadastro simples só para você ter o registro de quem quem você com quem você integra né esses dados tá não tem não tem nada de mais nesse cadastro é um outro ponto aí quando você tem esses dados você mapeados ele vai acrescentar informações nesse relatório então um ponto que a lei pede é que o titular tem direito de saber quais os dados se você tem dados dele quais os dados tem e onde você usa esses dados então nesse relatório deixa eu pegar um cliente de exemplo aqui vou pegar aqui a Manuela então aqui exibe quais os dados que eu tenho da Manuela o nome os documentos que eu tiver dela vai aparecer aqui o endereço o telefone é onde que esses dados estão sendo utilizados e o tá vendo tem a utilização ela tem documento em aberto enquanto você receber ela tem um contrato ativo então onde que tá sendo os dados podem ser utilizados então aqui vem o relatório de dados do titular outro ponto que a lei pede também é a atualização de dados do titular atualização de dados do titular poderia ser feita por qualquer outra tela de cadastro de cliente como tem N telas no sistema mas por exemplo aqui foi feito mais uma centralização tá então se essa pessoa se esse titular de dados for por exemplo um hóspede do VHF você vai achar ele lá na tela de cadastro do VHF de hóspede mas se ele for um fornecedor que é pessoa física você já não vai achar nessa tela você vai procurar numa tela de quantos a pagar quantos a receber ou de fornecedor alguma coisa assim então aqui é uma tela onde você acha qualquer tipo de pessoa do RP inteiro que seja pessoa física tá então eu procuro a pessoa aqui e aqui eu consigo alterar qualquer dado pessoal dela que tenha no cadastro tá então tem lá endereço telefone contato contas bancárias e nessa tela entra também um item novo que quando eu chegar lá em anonimização vou mostrar pra vocês então aqui eu consigo fazer qualquer atualização cadastral não consigo inserir por aqui tem que inserir pelos meios normais do sistema mas a atualização de dados do titular eu consigo fazer por aqui deixa eu abrir aqui para o próximo ponto fui no relatório vamos para solicitação de anonimização como foi falado aí na apresentação a lei permite que o titular do dado faça uma solicitação da remoção dos dados dele do sistema ele não quer que contenha os dados dele mais no sistema então nessa tela aqui é possível deixa eu ver se tem alguém aqui que já solicitou por exemplo a Manuela eu vou excluir essa solicitação só para fazer do zero para vocês verem então como é que é o processo a Manuela vai chegar aqui e vai solicitar que remova os dados dela do sistema você vai incluir ela nesse cadastro esse cadastro vai fazer uma checagem em todo o banco de dados a gente tem vários vários módulos que rodam nesse banco vai ver onde está sendo utilizado os dados desse cliente então por exemplo a Manuela tem vários documentos em aberto no conto a receber tá então tem aqui o número do documento aqui a data programada de pagamento descendo mais aqui tem ela tem contrato ativo no módulo chamado time sharing então por exemplo devido a esses registros vem uma informação aqui em vermelho há registros no ERP que impossibilitam a anonimização desse titular verifica a tabela acima ou seja eu não posso simplesmente anonimizar uma pessoa que tem documento em aberto no sistema eu não posso anonimizar uma pessoa que tem um contrato dela em aberto aqui no sistema então isso impossibilita a anonimização dos dados e na verdade isso você tem um um respaldo é de manter a informação desse cliente no sistema por exemplo tem outro caso aqui acho que se deixa eu pegar um outro exemplo vou cancelar essa solicitação vou fazer de outro exemplo aqui por exemplo o Pedro Alencar tem uma reserva check-in no VHF como é que eu vou anonimizar esse hóspede não posso anonimizar os dados dele porque ele tem uma reserva ou seja eu tenho que manter os dados dele e tem respaldo legal para isso primeiro que você tem uma reserva que você tem um contrato com ele para manter essa informação como a gente viu lá também eu tenho que enviar os dados dele de FRNH eu tenho que de repente emitir uma nota para ele então eu tenho que manter os dados dele e essa regra aqui se você tem que manter os dados dele ou não a gente fez um mapeamento de fluxo dentro do sistema então está vendo reserva é um fluxo quando eu procurar a Manuela aqui de novo a Manuela tem outros fluxos lá que a gente mapeou aqui o fluxo de documento é aberto o fluxo de contrato ativo está vendo então onde são definidos esses fluxos os fluxos vêm definidos de fábrica mas o tempo que você tem que manter esses dados dentro do sistema é o hotel vocês que determinam então a gente tem um cadastro aqui desses fluxos aqui em cadastro eu tenho aqui fluxos então eu vou procurar por exemplo documento em aberto tem aqui o melhor documento em aberto então tem eu consigo editar e ajustar o tempo que eu preciso por exemplo quando o documento está em aberto eu não posso enquanto o documento estiver em aberto eu não posso apagar o dado então eu coloco zero aqui e fica um tempo indeterminado mas depois que o documento está baixado eu consigo editar um tempo para esse para que esse titular possa ser anonimizado então por exemplo depois da data de baixa desse documento o exemplo aqui mostra que ele tem que ficar mantendo o sistema ainda por 730 dias por default está saindo de fábrica tudo com 1827 que são 5 anos tá mas é é um ajuste que você pode fazer caso você queira reduzir ou aumentar o tempo dessa informação voltando aqui para o consentimento você pode registrar a solicitação em lugar errado anonimização ainda anonimização não é que você não possa registrar a solicitação vai ficar registrado aqui a solicitação de anonimização da Manuela você pode colocar um motivo aqui motivo ABC tá tem a data da solicitação você tá registrando que ela solicitou anonimização só que esse dado não pode ser anonimizado tá eu vou pegar um outro exemplo aqui um cliente que eu acabei de cadastrar ele agora ele não tem vínculo com nada por exemplo quando eu venho aqui Felipe Alberto Santos vamos ver tá vendo ó fiz o registro aqui né do Felipe e não achou nada que impeça a anonimização do Felipe então eu posso registrar a solicitação dele aqui posso colocar o motivo posso deixar em branco e quando eu confirmo essa informação aqui eu posso vir aqui editar e anonimizar esse titular tá só pra gente ver como é que fica o que acontece com a anonimização anonimização é basicamente ela faz esse processo aqui por exemplo eu tenho aqui o Felipe né ele vai pegar o dado do Felipe o nome vai fazer isso aqui vai colocar tudo x no lugar do Felipe a anonimização não é criptografia de dados a anonimização não tem como voltar atrás tá tudo que tem cpf do Felipe lá vai trocar tudo para 9 por exemplo então é um processo irreversível que não é possível voltar atrás pra exemplificar isso melhor vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o Felipe aqui no banco de dados tá então tem lá Felipe e-mail dele documento endereço dele tá eu vou fazer aqui eu tô consultando ele pelo pelo ID dele porque depois eu não acho ele nunca mais no sistema vou vir aqui ó anonimizar o Felipe e me dar uma mensagem deseja anonimizar os dados do titular selecionado esse processo é irreversível e não pode ser desfeito então vou clicar em sim cliente anonimizado ok olha como ficou os dados do Felipe agora tá se eu procurar Felipe no sistema eu não vou achar se eu for lá executar aquela consulta de novo que eu tô fazendo pelo ID olha como é que ficou os dados dele tá então não tem mais não sei qual o endereço dele não sei o número eu sei que ele mora no Rio tá eu sei que ele mora no Rio eu sei que ele é do Brasil tá e a gente mantém o nome da cidade porque começa a ser um nome mais distante de você poder localizar essa pessoa como a apresentação o início da apresentação falou é a gente tem que tomar cuidado com o que a gente apaga porque se eu apagar dados de menos pode acontecer de eu conseguir rastrear quem é aquele cliente vamos supor que eu tenho alguma informação de qual é o veículo daquele daquele titular que ele mora numa cidade muito pequena ou se eu tenho a rua dele se você acaba deixando a rua ou o bairro e essa pessoa tem um um veículo ou uma profissão que 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 consiga identificar aquela pessoa você acaba conseguindo chegar a essa pessoa tudo isso que eu estou falando eu a gente já mandou no chat aí não sei se todo mundo já tem acesso que entrou depois a gente tem disponível aqui no TDN tá é público então tem essas informações todas que a gente está passando lá ah o cadastro o mapeamento de dados como é que é feito o mapeamento de dados eu abri aqui para mostrar como é que a parte da anunização quais os dados que são apagados elas são removindo os dados dessas tabelas aqui todas então aqui tem todos os dados que são que são removidos na anunimização então o Felipe não existe mais se eu pegar aqui e tentar procurar de novo o Felipe vou incluir aqui Felipe procurar não acha mais essa pessoa não existe mais essa pessoa no banco de dados tá então esse é o processo de anunimização a gente tem outro processo também que é o processo de consentimento ou seja eu deixa eu pegar o exemplo aqui deixa eu pegar o Pedro procurar então aqui eu tenho dois itens mapeados lá como consentimento então eu tenho a opção eu acho que aqui eu não estou com o módulo aberto mas acho que tem aqui até o essa mesma tela que eu abri ali tá essa mesma tela que eu abri aqui ela também é acessível pelo sistema pelo VHF então lá quando você estiver preenchendo uma ficha simplificada do hóspede vai ter um botãozinho aqui ó consentimentos onde você clica e vai abrir essa tela já no hóspede que você está é a mesma tela nem aparece o botão procurar lá mas você já abre a mesma tela dentro do VHF onde você consegue registrar o consentimento que o cliente optou tá então aqui é basicamente você escolher qual o consentimento que ele está aceitando e clicar em adicionar tá você registrou lá que ele deu o consentimento para receber e-mail marketing tá fez o registro e isso fica guardado esse consentimento dele como a própria lei diz a qualquer momento você pode voltar nessa tela que o cliente pode o titular do dado pode remover o consentimento aqui vai ficar a data igual quando eu clicar em remover mas é só para exemplificar que você pode remover o consentimento a qualquer momento e isso fica registrado que ele deu o consentimento numa data X e cancelou o consentimento numa data Y tá então aqui fica registrado vou cancelar aqui só para ficar no estado normal então que ele só deu o consentimento ali deu o consentimento para o e-mail marketing e tem um outro exemplo lá de liberação de Wi-Fi que ele não deu consentimento ficou só no e-mail marketing tá então esse é o processo de consentimento o consentimento aqui é um registro apenas sistêmico tá é bom um respaldo que você consiga ter um respaldo jurídico eu cliquei em relatório ali é porque não tem texto lá no outro no outro consentimento mas talvez apareceu o texto aqui ó aceita enviar dados receber dados aceita conceder suas informações para isso ele marcar ticar sim e assinar tá é então esse texto aqui é o texto que você coloca lá na descrição do consentimento no mapeamento dos dados quando eu venho aqui ó no e-mail marketing é o texto que está aqui ó então o cliente vai estar você vai estar imaginando qual o texto que você quer colocar para o cliente aceito receber dados sobre propaganda promoções alguma coisa e no outro não apareceu nada porque não tem nada escrito aqui nesse dado tá então o cliente tem que assinar alguma coisa né para você ter uma prova que ele realmente deu consentimento das informações dele falamos de relatório anonimização consentimento atualização de dados também falamos dos cadastros é a o anonimização é ela anonimiza todos os campos que a gente tem mapeados no sistema como dado pessoal que eu mostrei lá que está exibindo aqui no 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 TDN tá só que a gente tem uma funcionalidade no sistema não sei se muita gente usa mas como tem a funcionalidade que você consegue cadastrar criar um campo novo no sistema que apareça no cadastro de cliente então por exemplo você pode ter aqui uma um incluir um dado que vai aparecer lá por exemplo se ele tem alguma deficiência física por exemplo se aquele titular tem alguma deficiência física e esse tipo de dado aqui é até pior do que um dado é dado pessoal ele é um dado sensível tá então qualquer informação que você tenha que você queira que você marcar aqui como dado pessoal ou dado sensível esse dado também vai ser anonimizado quando você fizer o processo de anonimização tá então é importante que você mapeie os dados ah por exemplo eu tenho aqui cor da pessoa branco, negro, pardo também é um dado sensível acho que tem casos não sei se tem algum caso aqui não, não tem doença tá como normal então você o certo tudo que você vê que é dado pessoal ou dado sensível você marcar como dado pessoal e sensível para o processo de anonimização remover esses dados também tá é o último o último ponto que a gente tem ah é o último ponto que a gente tem aqui a gente fez uma uma tela aqui que a gente chama de status o que essa tela está fazendo ela até pode demorar um pouquinho para abrir porque ela está fazendo algumas checagens no sistema para ver algumas vulnerabilidades tá se ela abriu opa abriu então o primeiro ponto que ela checa a gente criou a lei pede que a gente faça uma uma um registro de qualquer alteração e reposição de dados pessoais então a gente tem como a gente tem n módulos que possa fazer isso a gente fez isso pelo processo de banco de dados usando o trigger tá então todas essas tabelas aqui elas tem umas triggers específicas são gatilhos específicos para qualquer alteração que tenha na informação a gente gere um log e uma tabela então é muito importante que todas elas estejam ativadas no sistema aqui está todas habilitadas está com status ok aqui mas se alguma não tiver habilitada ou tiver com algum problema vai ficar um símbolo amarelo de um warning de uma tensão tá e por aqui mesmo você consegue ativar as triggers do sistema depois eu vou mostrar ali onde você consegue ver essas alterações de dados do titular outro ponto importante que tem aqui a gente faz uma um trabalho de para adequação à lei a gente faz um um controle de o sistema tem telas permissões de quem acessa qualquer tela mas o sistema tem lá liberado um usuário que é muito conhecido com uma senha que todo mundo conhece ou isso no sistema ou no banco aqui o exemplo desse ambiente que eu estou rodando o usuário CM o sistema tentou conectar com usuários e senhas conhecidas não é só o CM e não é só a senha que todo mundo conhece então ele ficou tentando logar no sistema com um range de dados que ele tem então ele conseguiu logar no sistema com o usuário CM ele está alertando aqui o seu ambiente possui senhas em atenção verifique uma possível alteração aqui não é possível corrigir esse problema sistema você vai em sistema os usuários e ajusta a senha desse usuário CM por exemplo o ideal também que não se trate não se tenha mais usuários genéricos como CM por exemplo e sim usuários nomeados com o nome exato da pessoa para você saber quem é que realmente fez aquele ajuste no sistema ou aquela alteração porque você não consegue identificar quem foi a pessoa que fez isso o banco de dados é a mesma coisa tem um usuário CM lá no banco apesar do nome ser o mesmo são coisas diferentes no banco de dados e que tem uma senha padrão ou seja se tem a senha do banco facilitada qualquer um consegue acessar o banco que conseguir chegar no banco e você não consegue rastrear nada que essa pessoa esteja fazendo nesse caso aqui você tem que solicitar seu administrador de banco de dados para que altere essa senha não deixando essa senha habilitada uma senha simples que muitas pessoas podem acessar um próximo item aqui a gente fez um levantamento do nosso sistema para saber quais os dados quais os dados pessoais que a gente tem dados sensíveis e a gente conseguiu não ter dados sensíveis no sistema tá os únicos dados sensíveis que a gente encontrou no sistema eles atualmente não são usados mais que é por exemplo a cor da pessoa a cor da pessoa nesses quatro que está aparecendo aí cor da pessoa nome do pai da mãe tipo sanguíneo acho que só a cor que chega a ser um dado sensível tá esses dados no passado poderiam ser usados por causa do sistema de RH que hoje a gente não 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 é mais utilizado ah mas por que que esse dado então não foi removido não foi removido porque algum cliente ainda pode usar esses dados então não posso simplesmente chegar e apagar esses dados aqui se você entende que você não usa mais você nunca usou não usa o sistema de RH ou você já usou no passado mas já aportou esses dados para um outro sistema e não precisa mais dessas informações você pode vir aqui simplesmente marcar os campos que você quer apagar e clicar em remover que ele vai remover todas as ele não está removendo o dado do titular todo ele só está removendo aquela informação ali de cor da pessoa de nome do pai da mãe e de tipo sanguíneo tá então tem esses dados que você pode remover então vai ficando verdinho aqui você vai vendo que está ok a última aba aqui é um detalhe de uma de uma de uma integração que existe sempre quando se faz uma uma reserva o VHF ele grava uma informação numa tabela para sistemas de terceiro ler para fazer check-in em central telefônica gravação de chave algumas informações disso e alguns clientes não tem parametrizado a remoção desse dado a remoção automática então até aqui tem um link aqui que você vai para o TVN também que te ensina como você fazer a parametrização para que o sistema sempre remova de tempos em tempos essas informações então você registrando lá tem aqui o passo a passo de como fazer essa parametrização além da parametrização você pode simplesmente vir e clicar aqui em remover aqui tem um registro removeu o registro que estava lá ok e agora ficou quase tudo ok só tem um usuário de sistema de banco que está com um warning aqui a gente já existia no sistema uma consulta de logs que é a log tabelas e aqui tem a log específico da LGPD então você consegue ver aqui as alterações que foram feitas nos cadastros dos clientes de LGPD eu gosto até de olhar aqui no TDN foi basicamente isso cadastros atualizações relatórios consentimentos analisação status logs são esses pontos aí que a gente tem para apresentar sobre LGPD é fica aberta perguntas aí agora caso alguém queira perguntar alguma coisa eu não sei se pode perguntar se o microfone está aberto está disponível perguntar via chat deixa eu achar o chat aqui a gente vai lendo lá e aí vai responder tem uma pergunta do Claudio está no perguntas lá aí ele está falando se existe alguma forma de anexar o documento de consentimento escaneado Claudio não não tem essa opção na verdade não é que não tem essa opção você tem opções de anexar por exemplo na reserva você não está anexando ao titular tá você está anexando na reserva a informação desse consentimento do titular não tem opção de anexar a um titular em si ok bom essa era a pergunta que nós tínhamos o Ronald pessoal mais alguém tem alguma questão ok bom ninguém colocou eu acho que não nessa documentação eu não sei se todo mundo teve acesso ao link mas nessa documentação que a gente está disponível está disponível tá você depois vai mandar o vídeo né isso isso o vídeo ele a gravação isso Eric a gente todo esse evento ele está sendo gravado né depois ele vai ser disponibilizado lá o link tá para que vocês assistam o vídeo tá e também tem lá na página do espaço legislação conforme eu mencionei tem lá o campinho da biblioteca e aí lá vocês podem também não só assistir novamente o o evento mas também como ver outras obrigações ok qualquer dúvida de pessoal que vocês tiverem também sobre sobre lgpd que a gente puder responder o meio de contato tá aí a TOTS também pode ajudar com isso a TOTS tem uma parte de consultoria também sobre lgpd então fiquem à vontade de tirar dúvidas e entrar em contato bom então bom então bom então é isso pessoal então Ronald obrigado aí como não temos mais nenhuma pergunta aí obrigado mais uma vez pela participação pessoal tenham todos uma boa tarde obrigado Ronald aí pela apresentação e tenham todos aí uma boa tarde obrigado pessoal obrigado gente valeu 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 e aí